Olha quem voltou com um NFT maravilhoso, para quem assistiu o filme, meu bom gigante amigo, um NFT espetaculoso, não sei nem se existe essa palavra, mas um NFT assim, muito interessante, é a série da Heartrate, vocês lembram que nós estamos fazendo todos os airdrops dessa série da Heartrate da Galaxy, onde em cada airdrop eles trazem um selo, um NFT de um país, a gente está ansioso para esperar qual vai ser o do Brasil, mas hoje eles trouxeram o NFT da Tailândia, muito lindo o NFT, muito maravilhoso mesmo, que eu vou trazer para você daqui a pouco, depois da vinheta, para a gente já correr lá e ficar apto para aclamar esse NFT, não perde não, nós estamos pegando toda a série e vamos pegar mais esse. Espera só um pouquinho que eu volto já já. E a Heartrate traz para a gente mais um belo NFT, um símbolo alt maravilhoso da série que a gente já vem pegando, pegamos a de Paris, a do Egito, já pegamos, eu não lembro qual foi o outro que a gente pegou, já pegamos o segundo ano 3. E agora tem o da Tailândia, acho que essa série vai longe, se eles forem fazer em todos os países, nós vamos ter mais de 100 NFTs aí para coletar. E como o espaço está sendo de mais de semana, então vai ficar bem distante para a gente coletar todos eles. Eu vou pegar todos, vou ver se eu consigo pegar todos, não sei você, eu também quero pegar toda essa coleção. Já deixa o seu like aí para a gente, se você está gostando e gosta de tipo de conteúdo, já deixa aí o seu like. Nós temos trazido vários projetos grátis aqui no canal, então já deixa o seu like se você puder, já se inscreva no canal e também lá no nosso Telegram. Nosso Telegram já tem, deixa eu olhar aqui, 247 membros, está maravilhoso, eu não esperava isso tudo, não esperava, quase 6 mil pessoas aqui no canal. Então, vamos lá, vamos rumo aos 10 mil, 20 mil, 30 mil, quem sabe a gente chega lá. Mas já vamos direto aqui para o nosso projeto, projeto de hoje, que é da Heartrate. Observe aí no vídeo, olha só que NFT lindo. Eu me apaixonei por esse NFT, aliás, todos os da série da Heartrate. Eles têm vindo muito lindos, maravilhosos e que eu faço questão de tentar coletar todos, sem faltar um. E esse aqui encerra, vamos ver, ele não tem nada aqui de encerrar para aclamar, mas aqui na Green, fala que ele encerra daqui 6 dias, ou seja, 25 de agosto. Então, já vamos fazer e voltar aqui amanhã para aclamar daqui 24 horas para pegar esse NFT aqui. Não perde não, vamos pegar a coleção inteira desse NFT. Vamos lá então, vamos para a Green. A Green é essa aqui e são essas tarefas que precisamos fazer. Vamos lá, seguir Heartrate no Twitter. Eu creio que quando eu clicar ele já vai dar o ok aqui, porque nós estamos fazendo todos dessa série da Heartrate. Aqui retweetar esse Twitter aqui, esse vamos ter que retweetar porque a cada projeto eles botam um Twitter novo, uma postagem nova. Por isso, a gente precisa retweetar a cada projeto, no caso aqui o da Tailândia. Retweetar, volta para cá e continua. Se juntar o Discord, nós já estamos no Discord da Heartrate. É só você dar um continue aqui que ele vai aceitar, mas eu vou entrar aqui para você que está fazendo pela primeira vez, para mostrar para você como faz para entrar aqui no Discord da Heartrate. É só aceitar o convite, esperar então ele ir para o Discord. Vai abrir aqui, mostrar para você aqui o Discord desse projeto magnífico que está trazendo NFP para a gente todos os dias. E aqui eu tenho, vai aparecer aqui na página inicial e para você que está pela primeira vez, você vai vir aqui em Verification. Em Verification vai clicar aqui nesse homenzinho aqui, está certo? Esse homenzinho correndo aqui, essa meninazinha correndo. É o que ele pede aqui, vai verificar. Quando você clicar, vai liberar os servidores todos aqui. E aí você já está verificado aqui, volta para cá e dá um continue. Se juntar ao Telegram, eu vou clicar aqui. Se juntar ao Telegram, simples, tá? Você vai clicar e... vamos clicar aqui. Vamos clicar para se juntar ao Telegram. Vamos esperar abrir aqui. Abrir aqui o Telegram. E a gente vai se juntar. Eu já faço parte, por isso que não aparece mais aqui. Você se junta a esse Telegram, dá um continue. Se junta a esse outro Telegram aqui, que é HeartState News Channel. Vamos abrir aqui também, ó. Já estou nele. Aqui vai aparecer para você entrar, tá bom? No Telegram, você entra no Telegram deles e dá um continue. Visita a página deles no YouTube. Ó, só clicar. Ele vai abrir aqui a página. Só abrindo, já está bom. Pronto. Já visitou a página no YouTube, dá um continue. E aqui, seguir no Medium. Você clica, clica aqui. Se você não tem a conta no Medium, você aproveita e já abre a sua conta no Medium. E vem aqui, ó. E segue eles. Eu também já sigo. Para nós que estamos fazendo desde o começo, a gente já segue no Medium. Continua. E ele pede agora para eu colocar a minha carteira e a carteira da Polygon. Certo? Eu vou vir aqui na minha MetaMask. Vou pegar a minha carteira da Polygon aqui, Matik. Vou pegar aqui a outra carteira. Vou copiar o endereço. Vou colocar aqui e vou colar e continuar. Prontinho. Tudo pronto. Tudo ok. Bom, estamos prontos para vir depois aqui e clamar esse NFT aí da HeartState Tailândia. Muito bom. Muito maravilhoso esse NFT. Pegue lá o seu também. Espero que você tenha gostado do projeto. Que você consiga clamar esse NFT. Dá uma olhada também aí na nossa descrição aí do vídeo. Aí embaixo na descrição. Que vai ter alguns NFTs da Sente e também alguns NFTs da Showtime. Vai lá. Dá uma clamada neles também. Se você é simples, se você gostar desses NFTs. Vou deixar uma coleção, vários NFTs aí. Inúmeros NFTs para você escolher aí e clamar. Tá bom? Também aqui em cima vai aparecer o link de um vídeo. Do nosso vídeo de segunda-feira. Para você ir lá. Deixar o seu comentário. A sua carteira da Polygon Matic. Para concorrer nessa sexta-feira ao sorteio de 5 Matic e 10 NFTs aqui do canal. Tá bom? O sorteio da semana do canal. Tá? Então vai lá. Deixe seu comentário e a sua carteira. Quem sabe você não ganha uma Matic ou um NFT na sexta-feira. Bom, então, mais uma vez, muito obrigado. Espero que você tenha gostado e voltamos em um próximo vídeo. Até mais.